Lá vai, fogo! Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. E aí, minha galera do canal! Beleza? Começando mais um vídeo, galera, aqui pelo canal Som do Pará. E pra vocês aí que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, tamo junto. Pra galera que me acompanha nas redes sociais aí do canal Som do Pará, tamo junto também, galera. E hoje eu vou estar trazendo aqui no canal os bastidores do Paredão Subão High Power, família. Que tocou domingo passado, foi lá no Círio de Joanes aí, explodiu tudo. Família Complexo do Serrão recebeu a estrutura do Subão High Power completona. E o DJ Maestro Valdo Alves fez os bastidores pra galera aqui do canal. Alô, Maestro, ficou top aí os bastidores do Paredão Subão. Sucesso aí a família Paredão Subão, por onde passa, arrebento. Então, explodiu tudo. Eu tô com os bastidores, tô com os vídeos aí na hora do show lá, muita gente. Sucesso aí a família Paredão Subão High Power. Sucesso mesmo aí. Então, família, eu tô com esses bastidores, eu vou deixar pra vocês aqui no canal. Beleza? E amanhã, galera, eles estão tocando lá no Círio de Camará também, lá no Marajó. Amanhã tem Paredão Subão lá em Marajó, galera. E vai explodir tudo também por lá, hein? Sucesso aí a família Paredão Subão. DJ Rômulo aí, Maestro Valdo Alves, teve participação também aí do Naná Show, galera. Fez um show muito top aí. Alô, Naná, tamo junto. Bora pra cima. Paredão Subão tá top demais. Sucesso aí a família Paredão Subão. Meu parceiro Júnior, o Everton aí. Sucesso pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis. Bora pros bastidores do Paredão Subão lá no Marajó. Círio de Joanes explodiu tudo. Tamo junto e até a próxima, galera. E aí, galera do canal Som do Pará. Eu sou o Maestro J. Valdo Alves do Paredão Subão Raipau. Vamos conhecer os nossos bastidores? Estamos no Círio de Joanes. Sempre em nome de JM Locações, Construções e Logística. Chegando aqui em frente ao Complexo do Serrão. Tá ali, ó. O nosso caminhão do Paredão Subão Raipau. A gente vai mostrar pra vocês aqui no canal Som do Pará com o amigo Jairo. O cara que divulga também, né, as festas do Paredão Subão. E tá à frente aí da nossa mídia. Paredão Subão aqui, ó. Investimento de ponta. O som que é referência em qualidade, inovação. E um som de primeiro mundo. Como muitos falam na região, a estrutura mais top que a gente tem na região do Nordeste do Estado do Pará. Direto de São Caetano e de Velas pra todo o Brasil. De bastidores do Paredão Subão. Aqui pra você. Nossa equipe já finalizando a montagem. Tá tudo pronto, tudo preparado. De um jeito diferente que muitas vezes você não vê. A galera da produção aqui é todo vapor, ó. Tamo junto. Aqui o nosso retorno. O grupo gerador já foi testado também. Doquei, tudo preparadinho. Aqui uma posição pra você acompanhar. A nossa estrutura completa hoje no Cílio de Joanes, viu, gente? Os bastidores pro meu amigo Jair, o canal São do Pará. Você que vai acompanhar nas redes sociais. Esse é o Paredão Subão. Ali é a Blaster, né? Preparando o show pirotécnico hoje. De frente agora a nossa estrutura. Primeira carreta aqui. O nosso cenário topíssimo pra você. Com iluminação de ponta. Telão de alta definição. Esse é o Paredão Subão. Tá bom? Chegando aqui na frente. Como eu falei ainda há pouco pra você. Complexo Serrão aqui em Joanes. É o Cílio de Joanes. Olha aí, ó. Essa posição pra você acompanhar. O Paredão Subão. Aqui o Paredão Magnetron. Que também vai fazer a cobertura. Junto com o Paredão Subão. O nosso house mix. Preparadinho também. Da onde sai o comando de imagens e vídeos. E o complexo Serrão aqui. Algumas pessoas por aqui. Ali o bar. Fá algum espetáculo hoje. Cílio de Joanes. Paredão Subão. Direto pro canal Som do Pará. Meu amigo Jair. Tamo junto, hein? Você precisa conhecer. Você que tá em Joanes. Salva Terra, Soury, Camará, Cachoeira do Arari. Vem que hoje tem Paredão Subão no Cílio de Joanes. E você é o nosso convidado. Vem com a gente. O som do momento. Subão. 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 Música Isso! 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 É faradão! Música 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 Música